A CIDADE NO BRASIL O seu padre vai ter que conversar-se a gente todo, não é? Boa noite, Rio Mar, boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos a uma grande noite de fados, aqui nesta maravilhosa cidade de Rio Mar. Comigo é a Ivete. Ivete, a gente... Comigo é do Zé. É verdade. A gente deve fazer alguma coisa de bom, ou então já tem mais ninguém. Vamos agradecer, em primeiro, ao seu presidente e à sua esposa. O convite, para mim, é sempre uma honra estar aqui e representar esta comunidade. Ivete. Como já tinha agradecido ontem, vou estar a agradecer pelo convite. Muito obrigado por me terem convidado a participar mais uma vez, mais de um ano, na festa, é um amor à Nossa Senhora do Zé. É verdade. E vamos começar, sem mais demora, por apresentar aqui a mesa de honra desta noite. E temos aqui o seu padre da nossa paróquia, o seu padre Isaac Meneses. O pregador da nossa festa, o Sr. Padre Bruno André de Melo Espínola. E vamos começar com a prata da casa, o seu Gino Almeida, na viola do fado. Você parece que você está bem. O Tommy Vieira, no baixo. E outro que não é desconhecido de nós, o Sr. Chico Ávila, na guitarra portuguesa. A vida diz ao tempo que não corra, o tempo que não escuta e vai em frente. E enquanto ele segue a TecMobile, o tempo continua em frente. São palavras lindas e nada melhor para começar esta noite de com o filho desta terra, o filho desta cidade, Jorge Costa Jr. A salva de palmas! 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 Farina, pregão que me traja a porta, ternura Cidade a ponto-luz, mordada Tuana, beira, mar, estendida Estou com a menina e moça amada Cidade mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu tenho a lua Quando um bombo eu laço e És mulher da lua E no bairro mais alto de um sonho Hoje um favo que soube inventar Aguardente de vida e madronho Que me faz cantar Lisboa, menina e moça, marina Tão luz que os meus sonhos vêem, tão pura Teus sonhos são a escolina, farina Farina, pregão que me traja a porta, ternura Cidade a ponto-luz, mordada Tuana, beira, mar, estendida Lisboa, menina e moça, marina Asましたelim Cidade mulher da minha vida Lisboa, do meu amor, habitada Cidade e por minhas mãos despida Lisboa, menina e moça amada Cidade e mulher da minha vida Muito obrigado, muito beba, muito obrigado, e agora para este lado de Paulo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, então como é que nos, oh Alex, alguma coisa está acontecendo e sim, como é que estou-me, cantei e estou com uma moça, está a vir aqui, esta grande noite de fados, na cidade mais portuguesa da América, na nossa pica sede de Helmar, boa dança, nem é preciso falar, vocês, todos aqui sabem, vamos lá, e vamos começar com o segundo quarto, deixo nos versos do fado, cada passo meu gravado, com ternura e poesia, são desabafes, lembranças, são sonhos, restos de esperança, do correr de cada dia. É com enorme prazer e alegria que chamamos ao palco uma cara também muito conhecida por todos vós, a doce e bonita voz de Carmencita. Ora vira, vira, ora vai aí virando, num passo a frente, num passo atrás, ora vira, vi, ora vai aí virando, ora vira, vira com um bom rapaz, os beijos que eu recebi, vem cedo pela manhã, na minha boca senti, um gosto doido, beijando que estava entranjado, respeita para a minha janela, para a minha janela, meu amor, vamos beijar, e hoje a noite inteira está longe, ora vira, vira, ora vai aí virando, num passo a frente, num passo atrás, ora vira, vira, ora vai aí virando, ora vira, vira com um bom rapaz. Gosto muito de cantar, o vira da minha aldeia, meu amor, vamos bailar, juntinhos a noite inteira, corra, 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 vamos namorar, uma pena virar, me podes feijar, corra, 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 vira, 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 tudo, não há paz. Muito obrigado. Boa noite a todos. O fado nasceu um dia, quando o vento mal golia e o céu o mar prolongava. No amorado de um veleiro, no peito de um marinheiro, que instante triste cantava. E o nosso próximo convidado, o nosso próximo artista, é uma pessoa que já está nesta comunidade, já está nestas andanças há muito tempo. Ele canta, ele encanta, ele canta fada, ele canta de tudo e mais alguma coisa e também toca de tudo e mais alguma coisa. Senhoras e senhores, Chico Águia! Are we ready? Um bairro alto com os seus amores tão delicado, Quis um dia dado nas vistas, e saiu com os tremadores e mais o fado, para fazer suas conquistas. Tengiram liras, singeles, tipo, abriu as janelas, acordou em sobressalto. Gritaram, pavos, atuo a silício, vem da Lisboa, vai cantar o mar do alto. Trovo a sentir, saudade louco, a não cantir, banhar de boca em boca, tristes pisadas em comunhão, a não gritar das gemer de mão em mão. Por isso é que mereceu fama do ego, por ser um condo alfatalista, e a tiraram numa lama como um prédio, por ser nobre e ser padista. Hoje sou doce e velhinho, recordando com carinho, seus amores, suas paixões, E para cumprir assim, na sua endereio, para o meio de rua, cantar as suas canções. Trovo a sentir, saudade louco, a não cantir, banhar de boca em boca, tristes pisadas em comunhão, a não gritar das gemer de mão em mão. Trovo a sentir, saudade louco, a não cantir, banhar de boca em boca, tristes pisadas em comunhão, a não gritar das gemer de mão em mão. Muito obrigado, muito obrigado, aqui para este lado, thank you very much. Thank you very much. Estão mais fracas aqui na estrada, não sei. Tenho que comer mais umas bifanas ali na taxa, não é? Aqui na taxa que não vai umas bifanas. Mas tem bastante ali, vocês não se esqueçam de passar ali nas bifanas. Muito importante. Agora vai um fato para a gente cantar todos. E aí E aí E aí Não queres gostar de mim Sem que eu te peça Nem me deixe nada que é o fim Eu não mereço Vê se me trempas depois Cumpas de um rosto Eu sou sincero Porque não quero Dar-te um desgosto De quem eu gosto Pode cantar aqui Nem nasce parede É isso mesmo E nem que posso Que não gosto De ninguém Podes chorar Podes rogar Podes sorrir também Nem que eu me deixe Nem as paredes Nem as paredes Como o verso Quem sabe se te esqueci Ou se quero Quem sabe até se é por ti Por quem eu espero Se gosto ou não afinal Isso é comigo Mesmo que penses Que lhe convences Nada te digo De quem eu gosto Força! Nem acho que parei que estou Confesso, é verdade! E nem aposto Que não gosto de ninguém Pode chorar Pode jogar Pode sorrir também De quem eu gosto Nem gosto Nem acho que parei que confesso E nem aposto De quem eu gosto Cantar nos idiomas Lá fora Para agrandares aos turistas As cortes És delicado Fazes tudo para dar-lhe as vistas Mas não deixes Mas não deixes de se falar Agora é que é! Presta atenção! É muito importante! Se uma inglesa Se uma inglesa aparece Yes! 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 Se uma francesa Se uma inglesa Que sua inglesa Pode cober Para o alemão Vem cá Ya, 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 ya! Nasce anual Vá a ser Vá! Brasileira, entras no samba, deram o fado d'outra era e ouvimos uma italiada. Se uma inglesa aparece, se uma francesa sorrir, quando o mal de mão vem cá, e a senhora com a raça, se uma inglesa aparece, se uma francesa sorrir, quando o mal de mão vem cá, e a senhora com a raça, se uma inglesa aparece, se uma francesa sorrir, quando o mal de mão vem cá, e a senhora com a raça, se uma inglesa... Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria, captação e edição em vídeo, conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria, empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria, telemóvel 965-83-2373, Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.